Fala galera, Rodrigo aqui. Hoje vamos falar sobre tempos gráficos. Então já pega seu cafezinho aí. E cafezinho que a gente vai jantando, que a gente vai almoçando, já se prepara, se arruma aí. E vamos lá. Bom, tempo gráfico é o seguinte, rapaziada. Imagina que o que? Imagina um padrão de compra, um triângulo. Imagina o preço que está vindo aqui, certo? Pum, pum, pum. E sobe, certo? Padrão de compra, classicão. Imagina que demorou 30 dias para esse padrão se formar e nesse tempo foram negociados 40 bilhões, certo? Beleza. 40 bilhões, 30 dias, demorou para se formar. Vou colocar o D aqui. Você acha que esse padrão é confiável, né? Pô, demorou 30 dias para o padrão se confirmar e girou 40 bilhões? Será que é confiável? Ou o mesmo padrão, certo? O mesmo padrão. Só que esse outro padrão, ele demorou 5 dias e foram negociados 4 bi, certo? 5 dias e 4 bi. Qual padrão é mais confiável? Esse padrão aqui, que foram 30 dias para ser feito e movimentou 40 bilhões, ou esse dia, ou esse padrão que em 5 dias movimentou 4 bilhões, né? Esse padrão aqui, né? Por quê? Porque teve mais pessoas que contribuíam, teve banco, teve pessoas físicas, teve, sei lá, instituições. Então, teve muita grana envolvida, entendeu? Muita grana contra esse que, tipo, o banco está tendo feriado, movimentou muito, entendeu? Então, o padrão maior, de mais dias, mais tempo para fazer um padrão, ele é mais confiável. Assim como o tempo gráfico, se você ver um martelo, né? Um padrão de martelo lá, que eu já ensinei, ó, padrãozinho de martelo. Recapitulado aqui para vocês. Um padrãozinho de martelo. Opa, aqui é preto. Um padrãozinho de martelo. Imagina, esse padrão de martelo num gráfico diário é muito mais eficaz do que um padrão de martelo num gráfico de 5 minutos. Por quê? Porque 5 minutos só vai ter as pessoas daqueles 5 minutos que contribuiu. Tipo, às vezes o banco não está lá porque... Eu falo de banco porque banco, instituições, essas outras coisas, são o que movimenta o mercado, né? Não vem falar que é pessoa física, que não é, né, mano? É uma ou outra baleia, mas a maioria é banco, mano. É esses caras que movimentam. Então, o padrão... Quando você vê um padrão gráfico se formando num tempo maior, ele é muito mais eficaz do que um padrão gráfico se formando num tempo menor. Então, o que você faz? Se você... É... Pra mim, o que tem funcionando melhor é o quê? É você olhar o padrão gráfico maior. Pô, vou comprar aqui. Pô, mas se eu comprar aqui, vai ficar muito caro o stop, né, cara? Vou ter que comprar aqui, né? Vou botar a ordem de compra aqui e vou colocar a ordem de venda aqui embaixo. Pô, quanto que eu vou ter que investir aqui, né, mano? Se subir isso aqui, eu não vou ganhar tanto. Então, eu procuro alguma compra, né? Alguma compra aqui embaixo ou aqui no gráfico menor. Por quê? Porque o stop é menor e se eu pegar, eu pego a coisa inteira, né? Não pego só o do gráfico pequeno, só essa perninha. Entendeu? Acho que vocês entenderam. Eu vou falar no gráfico, vocês vão entender. Mas isso é mais ou menos a ideia, entendeu, mano? O gráfico maior, ele movimenta muito mais dinheiro. Então, tem muito mais pessoas comprando. Assim, fica bem mais confiável de você colocar o seu dinheiro pra entrar nisso. É tanto que eles falam que swing trade, né? As pessoas que compram swing trade by hold ganham mais dinheiro do que o day trade. Por quê? Porque esses caras compram e pegam a tendência inteira, né? Menos dor de cabeça. Porque se, que nem no day trade, se cair 10%, 5%, o cara, o day trade tá morrendo. Né? Agora o cara que faz o swing trade caiu 10%. Pra quem ganhou 400%, tá suave, tá tranquilo. Dá pra aguentar. Então, eu vou mostrar isso pra vocês no Bitcoin, né? Beleza, ó, aqui, ó. Peguei aqui o mesmo padrão. Já falei de triângulo já pra ficar bem, bem alinhadinho com vocês, ó. Pensa aqui, rapaziada, ó. Olha aqui, ó. Vamos ver esse, esse, esse padrão aqui, ó. Temos o triângulo ascendente, certo? E vamos começar aqui o dia, que o triângulo, que a coisa começou aqui, ó. Lá. Temos 30 dias. 26 dias. Certo? 26 dias. Quantas pessoas contribuíram, né, mano? Olha aqui, ó. Se você for pegar o volume de negociação, ó. No dia 20, no dia 16, foram 2 milhões, 1 milhão, né? 1.7, 1.8, 1.9, 1.6, 1.5, 1.4, 1.4. Opa, desculpa, rapaziada. 1.4, 1.3, 1.9, entendeu? Olha o tanto de negócios que foram feitos nesse, nesse, nesse espaço de tempo, certo? Tu acha que esse triângulo, né, você imagina que você não tinha essa, essa coisa. Pô, tu acha que esse triângulo aqui, depois disso, ele vai falhar, cara? Olha o tanto de gente que contribuiu pra fazer esse triângulo, certo? Aí tu fala, ah, Rodrigo. Não sei, qual que você acha? Esse triângulo é mais confiável de você comprar ou... Cadê, cadê, cadê? É, grava uma hora. Bora, 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 bora. Bora, treininho, viu? Ajuda a nós aí, pô. Vai, cara. Vamos, vamos, vamos. Tanto tempo do mundo, não. É o mesmo padrão, vendo, ó. O mesmo padrão. A coisa que eu peguei, eu abaixo o gráfico aqui, vendo? Ó, então aquele triângulo grandão lá, de vinte e poucos, de vinte e seis dias, tem um triângulo pequeno, pequeno dentro dele. Ó, triângulozinho pequeno dentro dele, tá vendo? Então, imagina, se você tivesse feito a compra pelo diário, você teria que ter comprado aqui, né? Comprado quando fechou a vela, que se eu não me engano foi aqui, e colocaria 16%, ó, na operação. Pô, se você tá no triângulozinho aqui, né? Fechou essa vela, tu vai comprar aqui, botar o stop no fundo, 3% só, seu capital, entendeu? Pô, e qual é o alvo disso? Se fosse desse triângulo, seria aqui. Só que tu vai pegar do triângulo maior, mano. Tu é garoto, tu é gachorro louco, né, mano? Tu vai pegar do triângulo maior. Quantos que deu? Trinta e sete por cento. Entendeu? Então, o padrão gráfico maior, ele é muito mais confiante. Por quê? Porque tem muito mais negócio, ó lá. Tá vendo aqui, ó? Ó lá, esse padrão pequeno aqui. Vamos ver os negócios que foram feitos no dia, né? Nesse tempo, ó lá. Aqui na direita aqui, ó, mostra o volume, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha onde tá o mouse lá, ó. Ó lá, ó. Ó lá. 18k, tá vendo? Ó, 5k, 8k, tá vendo? Ó, 7, 10. Pô, tu vai confiar nessas entradas aqui de 10 mil? De, de... Tu não vai confiar, né, mano? Tu não vai confiar. Tu não vai, pô. Tu vai simplesmente, pô, confiar em entrada maior. Então, quando eu rompo o triângulo aqui, tu vai falar, caralho. Tu vai olhar o gráfico maior. Lá, vamos olhar o gráfico maior. Espero que ele carregue rápido. Tu vai olhar o gráfico maior e vai falar, caralho. Olha isso, velho. Aí, ó. Detalhe aqui, né, mano? Se você tivesse comprado, quando esperado fechar a barra, que é o certo, pô, vai. O mínimo que você ia colocar o stop era aqui, mas é um stop muito arriscado, muito arriscado. Por quê? Por que é arriscado? Porque o preço, lembra do pullback? O preço, ele pode vir... Cadê o... O preço aqui, ele pode vir pra cá, fazer o pullback e depois voltar a subir. Essa aí você é estopado, entendeu? Então, quando você vai comprar aqui, é o set. Você compra o preço no último fundo. Só que, ó. É muita grana que você vai colocar pra um trade desse. Vamos lá ver aqui, ó. Aí. 17% é muito. Não dá, pô. Não dá. Então, rapaziada. O padrão gráfico é isso. Primeiro você olha o padrão gráfico maior, né? Tá vendo aqui, ó. Aqui na esquerdinha aqui, ó. Mensal. Né? Você olha o mensal pra ver como é que tá. Igual o Bitcoin, ó. Você olha o mensal pra ver como é que tá. Né? Pô. Fez um... Fez um pivô, pô. Rompou o pivô. Rompou o pivô no mensal. Pô. Tu sabe que esse mês aqui é, pô. Um mês pra tu esperar o gráfico estourar pra cima. Então, tu fala, mano. Vou procurar trade de compra. Vou procurar trade de venda. Se no mensal fez o padrão de compra. Entendeu? Aí tu vai lá no gráfico semanal. Né? E fala, nossa, tipo... Peraí, deixa eu colocar o mensal aqui. Vou colocar o dia aqui. Ó, tipo aqui, ó. Pode ser aqui, ó. Tu vai lá no semanal e fala, mano. Vou procurar a trade de compra. Né? Opa. Tira. Vou procurar a trade de compra. Aí, ó. Logo depois disso... Você vai colocar no diário. Ó. Ó. Tomo fazendo aqui na hora. Pra vocês verem, velho. Logo depois disso, rompeu no mensal. Né? Rompeu no mensal. Pô. Tem um triângulo ascendente. Padrão de continuação. Rompeu o triângulo pra cima. Cara, é lua, velho. É lua. É comprar e ficar tranquilão. Ó. Entendeu? Então, é assim que funciona o... Por isso que tem um gráfico maior, mano. E outra. Gráfico maior. Sempre o banco olha o gráfico maior. O banco não olha gráfico de uma hora, de cinco minutos. Não. Ele não olha. Ele olha gráfico grande. Ele olha o... Ele quer fazer a compra e deixar o dinheiro lá por bastante tempo. Certo? Ele não quer ficar olhando o gráfico toda hora. Ele compra e deixa o dinheiro por bastante tempo. Então, você tem que ver onde o banco tá vendo. Porque você não tem dinheiro igual ao banco. Só que você quer sofar o hype do banco, né, mano? Pô, o banco não comprou. Vamos comprar. Vamos junto com os caras. Quando os caras saírem, nós saírem também. Entendeu? É assim que funciona o padrão gráfico. Então, quanto maior o padrão gráfico, quanto maior o tempo gráfico, melhor é a operação. É mais confiável a operação, né, mano? Tem mais gente, tem mais dinheiro. Então, tudo isso contribui pra você fazer um trade mais tranquilo, né? Pra você não ter tanta dor de cabeça, tantos stops. Tá correto, família? Eu espero que vocês tenham entendido aí sobre tempos gráficos. E qualquer dúvida aí, você manda mensagem. Pode mandar mensagem no... 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 No comentar no vídeo aí, ou lá no meu Instagram, que eu vou responder vocês. Entendeu, família? Tá tranquilo? É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Tchau, tchau.